Música No ano em que Araraquara comemora os seus 200 anos, a quinta semana Rodolfo Tellaroli convidou a população a refletir sobre as experiências do passado, o panorama atual e as perspectivas para o futuro da cidade. É uma semana que foi instituída por lei em 2007 para promover o debate acerca de temas sobre Araraquara. Então esse ano a gente tentou abordar temas que se relacionam. O primeiro dia foi sobre Araraquara em planejamento, onde os convidados da mesa trouxeram estudos sobre o planejamento urbano, o plano diretor, o que falta ser feito, qual a situação de Araraquara hoje. Trazer para os gestores públicos um panorama do que Araraquara ainda necessita. No segundo dia a gente tratou de meio ambiente e mobilidade urbana, também foi muito produtivo para fazer esse diagnóstico mesmo de como está a cidade de hoje e também apresentar projetos agora do governo, o que pretende ser feito. O evento foi encerrado com um debate sobre cultura e diversidade. Os coletivos Papo das Bi, Amigos da Praça e Acoma apresentaram trabalhos relacionados à diversidade, cultura e educação. Os debates mostraram que o planejamento urbano não é uma novidade em Araraquara. Ao contrário do que muitos pensam, a Araraquara começa a pensar sobre o seu planejamento urbano no final do século XIX e início do século XX e motivada naquele momento por uma questão de urgência, que era uma epidemia de febre amarela. E naquele momento ela remetia diretamente à forma com que a cidade estava se organizando, principalmente às questões sanitárias, de saúde pública. Nesse momento, não só em Araraquara, mas no Brasil como um todo, no estado de São Paulo especialmente, a questão do planejamento está muito vinculada à questão da saúde pública, das epidemias, das doenças. Inclusive, no interior do estado de São Paulo, essa questão da epidemia, que acaba incentivando ações de melhoramentos, de planejamento, está vinculada com a vinda da ferrovia. Então a gente percebe, inclusive, o seguinte, quando a ferrovia chegava até um município, essas epidemias também se expandiam para esses municípios. E forçosamente esses municípios tinham que pensar sobre suas questões urbanas, vinculadas a essas que estão relacionadas às epidemias. Os motivos mudaram, porém hoje, como no passado, planejar é preciso. Repensar a cidade faz parte de planejar. Ou seja, eu não posso pensar uma cidade do futuro sem que pense como que essa cidade vai acolher as pessoas. O que temos hoje é uma cidade legal, uma cidade que não acolhe a todos, que exclui, ela é segregadora. Então pensar uma cidade sustentável, uma cidade com melhor qualidade de vida, é a maneira mais fácil de você ter uma cidade com a população satisfeita. Portanto, planejar está no início de tudo, de como vai ser a nossa visão de futuro, que nós queremos no Araraquara daqui nos próximos anos. O encontro também proporcionou uma oportunidade para refletir sobre problemas enfrentados atualmente. Araraquara já nas últimas décadas, cerca de 30, 40 anos, ela vem enfrentando uma crise ambiental, e que essa crise está se tornando uma questão já de ética, porque ela é crescente e a gente não está conseguindo estancar os problemas ambientais que estão cada vez maiores em Araraquara. Onde, em que pontos da cidade a gente mais observa esses problemas? Olha, eu como um agente de saneamento, eu posso falar que a gente tem uma grande preocupação nas duas grandes bacias que a gente tem aqui em Araraquara, na bacia do Ribeirão das Cruzes e a bacia do Ribeirão do Ouro. Na bacia do Ribeirão das Cruzes a situação é mais grave, porque houve uma ocupação desordenada, montada numa engrenagem da especulação imobiliária, que fez uma ocupação totalmente desmedida, sem a infraestrutura necessária para a ocupação naquela região, e que vem crescendo, uma vez que vários loteamentos já foram aprovados no ano passado, não foram construídos, mas já estão aprovados desde 2016. E alternativas para um futuro melhor para as nossas gerações? Olha, a gente sempre tem que pensar no planejamento, planejar e planejar e planejar. Eu acho que Araraquara tem toda a capacidade, ela fez planos diretores, e uma coisa que é a grande realidade é que os planos diretores não são obedecidos. Existe plano, eles não são obedecidos, e muitas vezes eles são mudados sem as observações necessárias para fazer tal mudança. Foram destaques ainda novas perspectivas sobre temáticas tradicionais, como a relação cultural e histórica entre Brasil e África. Estudar africanidades hoje é entender que a África é o berço da humanidade, entender que a África é o berço da humanidade que povoou e civilizou o resto do mundo. Então, estudar a África do ponto de vista, desse ponto de vista positivo, é desconstruir toda essa ideia dessa África estigmatizada, pobre, miserável, sem cultura, sem conhecimento. Pelo contrário, é entender a África na sua multiplicidade, que é Áfricas, essa dimensão cultural, essa diversidade que está presente tanto no continente quanto fora dele. A diversidade é um marco nos 200 anos de Araraquara. Porque a diversidade se encontra em vários meios, como uma assessoria de política LGBT funcional, competente, fazendo o papel que tem que ser feito para a comunidade LGBT, temáticas, primeira vez na história que tem aí, nas histórias do orçamento participativo que foi incluída, temáticas, sete temáticas, e uma delas também é LGBT, voltadas, onde a votação foi unânime de conseguirmos um centro de referência LGBT. E o conselho também, municipal, que foi empossado, os conselheiros, para a gente conseguir fiscalizar tudo isso, que a gente consiga ter aí um retorno, promovendo a união e dando visibilidade para a comunidade LGBT de Araraquara. Para o público e para os organizadores da Semana Rodolfo Telaroli, os resultados foram positivos. É uma satisfação, é sempre uma satisfação muito grande poder receber, promover o debate público, promover a interação de grupos e enriquecer, mais uma vez, a participação popular. Eu vi aqui pessoas apaixonadas falando a respeito dessa semana. profissionais maravilhosos, com ideias, assim, que são viáveis para as mudanças e são ideias que a gente pode incorporar com muita facilidade no nosso dia a dia. Dentro desse clima todo, desses três dias, eu vi que tem, sim, possibilidades variadas de a gente poder exercer a cidadania de uma forma diferente para que nós possamos ser pessoas melhores. Isso dentro de todos os grupos que apresentaram e de todas as pessoas que aqui estiveram presentes. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto